Filipe Santana tentou tirar, não conseguiu, aí o Arrascaeta tá de frente pro gol, passou pelo goleiro, goooooool! Miscou a bola na direita com o Marcos Rocha, já tá na área, limpou, levou pro Pekão outro, pediu o Pekão outro, lá vai o Fred, foi pra bola com o Peknick, Atlético pulando na frente, 1 a 0, Fred, o artilheiro manda pro gol, aí o Otero, bateu firme, veja por esse ângulo, a bola viajando, e agora chegou muito pouco, e foi morrer dentro do gol, 1 para o Atlético, 0 para o Jampili, Um gol impressionante do Otero, violência! Bom giro do Cazares, chegou pro apoio o Carlos, limpou, lindo lança, olha o toque pro gol! De trás, ameaçou bater, deu o corte, levou o Reinaldo, levou o Giroto, não deu pro Natan, tocou na saída do Arthur Moraes, no canto esquerdo do goleiro, dribles lindos e uma finalização perfeita, Carlos! Na frente, o Atlético, ó o escanteio cobrado, primeiro pau, desvio pro gol! Bobe outra vez a chape na marcação, o Cleiton foi esperto demais, cabeceou, junto a trave, não deu pro Arthur Moraes, aí pra cobrança do lateral o Reinaldo, mandou lá dentro, Wellington Paulista pro gol! Esse cruzamento foi com as mãos, e foi mesmo, foi de lateral na cabeça do Elton Paulista, ficou fácil pra ele! Comprou o Luiz Antônio lá dentro, desvio pro gol! Cobrança do Luiz Antônio, o fato é que é chapecoense, tá empatando o jogo aqui na Arena Condá em Chapecó! Avança pela esquerda, procurando a jogada com o Fred, na passagem, a bola vai sobrando com o Cleiton, de fora experimentou, bateu! GOOOOOOOL! Chegou o Luan, dominou, deixou o Igor no chão, Luan pra trás, Elias! GOOOOOOOL! 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 Negueba, limpou o lance, vai bater, arrematou, VILTORES! Palma! A bola sai, escanteio pro Londrina, veio quente a bola do Negueba, veja só! Uma pancada, amigo! Rafael Moura desloca-se, Marloni, abre caminho, tabelou com o Cleiton, grande jogada, Marloni, disparou, jogou pra fora! Ele começou a construção, levando a esperança do torcedor do Atlético Mineiro, Jumara autorizado, vai pra bola! Ele contra Vitor, partiu, bateu! Para Londrina, zero pro Atlético Mineiro! Torcedor do Londrina tenta desconcentrar, Fábio Santos, partiu pra bola, bateu! Edson Silva de pé esquerdo, zagueiro do Londrina autorizado! Vitor embaixo do gol, lá vai Edson Silva, partiu, bateu, gol do Londrina! Robinho toma pouca distância, autoriza Braulio da Silva Machado, Robinho se concentra, vai pra bola, partiu, bateu! Gol do Atlético! Vai pra bola Ayrton, Vitor embaixo do gol, caminha lentamente Ayrton, partiu, pé esquerdo, gol do Londrina! Vai de pé direito contra o goleiro do Londrina! Partiu Cleiton, bateu, César, pegou! Vai pra quarta cobrança do Tubarão, lá embaixo do gol, Vitor! Dirceu, partiu, autorizado, bateu, gol do Londrina! É o Rafael Moura, se perder acaba, partiu Rafael Moura, pegou César! O Londrina é campeão da Copa da Primeira Liga! Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vamos vercie! É Übrinho, ganhou fomeiro... Obrigado.